Olá, como você tá se sentindo hoje? Eu tô muito bem. E algumas semanas atrás a gente conversou sobre os tipos de chocolate, né, e quais as diferenças deles. E hoje a gente vai trazer a receita, né, como é que derrete um chocolate. Eu trouxe o chocolate fracionado, que é aquele que não precisa de temperagem, mas também não é aquele que tem muito óleo de palma ou óleo de babassu, tá? Vocês podem ficar livres para usar o chocolate que vocês acharem melhor, tá bom? Bora pro vídeo? E olha só, eu já tô aqui com a minha toquinha de chefe, já tô com os meus ingredientes e eu vou mostrar eles pra vocês, tá? O que que a gente vai usar hoje? A gente vai usar uma espátula, uma tigela, de preferência de vidro, gente, porque vai no micro-ondas e no fogão. E um chocolate pra derreter. Eu não tô mostrando a marca porque a marca não tá pagando nós, então quando a marca paga nós a gente faz a divulgação, tá bom? Alô, marcas de chocolate, paga nós! E olha só, aqui eu já coloquei o meu chocolate na tigela. Vocês podem ver que ele é em formato de moedinha. Eu escolhi esse chocolate porque ele é o chocolate mais fácil que tem pra derreter, tá? Ele vai derreter de forma uniforme e você não precisa esperar tanto tempo. Agora você pega o chocolate e coloca no micro-ondas. É importante você colocar somente 15 segundos de cada vez, tá? Porque a tigela começa a ficar quente e aí o chocolate pode queimar ao invés de derreter normal. Aí você tira o chocolate e mexe um pouquinho. Nos primeiros 15 segundos não vai ter muita diferença não, tá? Mas ao longo do tempo ele vai começar a derreter. Bota de 15 em 15. Ó, aqui eu já coloquei duas vezes de 15 segundos. Ou seja, no total 30 segundos. E olha ali no fundo, ele já tá começando a derreter. Por isso que é importante que você não coloque os segundos direto, tá? Porque você vai ter que mexer. Aqui pela telinha vocês não conseguem sentir. Mas a tigela já tá começando a ficar quente, tá? Aí você vai colocando de 15 em 15 segundos e vai mexendo assim. Olha só, se passaram 45 segundos e o meu chocolate já está derretendo. A partir de agora, se eu não quiser, eu não preciso colocar mais no micro-ondas, tá? Só com o calorzinho ele já vai derretendo, olha só. Olha só, alguns segundinhos mexendo e ele já tá quase prontinho. Tem umas mini bolinhas ainda, mas a gente consegue desmanchar elas, olha só. Ele tá bem na consistência que tem que estar e brilhoso. O melhor de tudo é que ele está brilhoso, pessoal. Olha que lindo. E esse é o nosso chocolate derretido no micro-ondas. Agora vamos pro chocolate derretido em banho-maria. Olha só, gente. Aqui tá a minha panela onde eu vou derreter o chocolate. Então eu vou colocar a água, mas a água não pode passar, ela não pode encostar no fundo da tigela. Então tem que ter pelo menos uns dois dedinhos assim de distância entre a água e o fundo da tigela que você for utilizar. É importante também que a tigela tenha um espaço sobrando entre ela e a panela pra que o vapor possa sair e você não queime a sua mão a hora que você for tirar a tigela de dentro da panela. Enquanto a panela tá no fogo, vai sempre mexendo pra que o chocolate não grude no fundo. Tá vendo aqui nas bordinhas? Nas bordinhas já começou a grudar o chocolate. Ele já está começando a derreter. Gente, toma muito cuidado a hora que você estiver fazendo isso pra que você não queime a tua mão, tá? Não tenta pegar aqui na bordinha da tigela e nem na panela sem ser no cabo, tá? Porque senão você vai queimar a tua mão, é muito quente. Toma cuidado. Aí agora é muito importante. Eu tô vendo aqui embaixo que a minha água já tá começando a ferver. Quando ela começa a ferver, então você desliga e continua mexendo normalmente. Olha só, depois de dois minutinhos mexendo, ele já tá quase no ponto que eu preciso. Ainda tem algumas bolinhas, mas ele vai derreter só com o calorzinho do vapor. Olha só. Já tá quase no ponto que precisa estar. Então, gente, depois de mais três minutinhos, no total cinco, tá aqui o nosso chocolate derretido em banho-maria, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, olha só. Tá na mesma consistência que o chocolate que a gente derreteu no micro-ondas. Ele fica igual, tá? Olha só. Tá exatamente igual. Ai, mas eu tento fazer o chocolate e o chocolate só queima. Coloca menos tempo no micro-ondas e desliga a panela no banho-maria, tá? Ah, e muito importante, não encosta o fundo da tigela que você tá derretendo o chocolate com a água que tá dentro da panela, tá bom? Essas são as dicas pra que você não queime nunca mais o teu chocolate. E se você quer fazer um ganache, Ah, eu quero fazer o ganache, daí eu botei o creme de leite depois e ele empedrou. Coloca junto. Coloca o chocolate que você quer derreter, coloca ali a quantidade de ganache, que aí vai tá pronto e ele vai aquecer junto, não vai dar choque térmico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e nos vemos na semana que vem. Um beijão e até mais!